Em Agosto, nem as férias nos separaram. Mas isto arranca ou não arranca? Longe ou perto, estivemos sempre juntos. Já estava a esperar que isso fosse acontecer. Em Agosto... Ah, meu lindo Agosto! Continuamos a vir. Olha que bonito que tudo é! Como sou? A olhar para o país e o mundo. A ser família. Olha, tão bom chegar a casa! Bem-vindo, faça um favor de entrar. Tenho certeza da decisão que tomou? Você escolheu a SIC. Foi a sua companhia de verão. Um brinde. Um amor. Obrigado por nos deixar entrar na sua vida. A SIC mexe consigo.